Vai! As novinhas vai fazer um yeco-nheco É fácil, é só fazer isso Igual Que pequenininho, meu Deus Vai! Yeco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco-nheco NECO, 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 NECO É assim que eu faço Mas a galera vem pra cá, vem curtir, beber, dançar, estrava, zaba, zaba, boneco Vem fazer o NECO, NECO E a galera vem pra cá, vem curtir, beber, dançar, estrava, zaba, 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 cobre, zaba, 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 zaba É assim que eu te pego É assim que eu te pego DJ Brasil, DJ Juninho, eu sou pra galera Cada dia tá crescendo mais ainda É assim que eu te pego Eu te pego! Valeu, Mago! É isso aí, é isso aí que eu delei certo, é isso daí. Vou mandar um papo reto, verdade eu não minto. Quem tem amigo corno, por favor, me dê um grito! Baile lotadão, geral perdendo a linha. Levanta a mão, grita que tem amiga galinha. É, é por isso que eu digo, não deixe a sua mulher por uma rapariga. Deixe por um viado, mas não deixe por uma rapariga. Viu? Ai. Ela não anda, ela desfila. E ela é top, ela desfila. Ela mais, mais. Ela mais, mais. E tira. Vou chamar pra vocês. DJ Juninho, o homem do chupiu. Pense. Vai, Tiaguinho! Cadê o gol? Sopinha! Que tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima. Tchau, tchau, tchau. Vai, R&M. As meninas, vai. Ela não anda. Ela não anda. É, mas, mais. Vou tirar foto no espelho pra bosta no Facebook. E a torcida do Flávio em gol. Arrebenta DJ Juninho. Aqui no palco tá peso, viu, Marcos? Cadê, Marcos? Salsura, galera. DJ Marcino. DJ Juninho. A pressão é total. Quando ela chega, rouba a cena. Pessoal, todo mundo babando, uma pegada do jeito, todo mundo campeando. Baladeira de ofício não gosta de compromisso, ela não é de ninguém, gosta de ficar cedo. Ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Capa de revista. É, mas, mais. Ela arrasta no look. E tirar foto no espelho pra bosta no Facebook. Ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Capa de revista. É, mas, mais. Ela arrasta no look. E tirar foto no espelho pra bosta no Facebook. Vai, São José. Brava aí, DJ Igor. Afeira. Tiago Kevin. Ainda assim. Chega no baile, ela vira atração. Picasso, controlada, alçando o sumingão. De shortinho, curtinho, amarra o sapatão. Marcino, Juninho, o tira com pressão. Ela não anda. Ela desfila. Capa de revista. É, mas, mais. Ela arrasta no look. E tirar foto no espelho pra bosta no Facebook. Ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Capa de revista. É, mas, mais. Ela arrasta no look. E tirar foto no espelho pra bosta no Facebook. Sucesso do meu barco de bici-bola. Ai, ai. Eu sou da galera. Eu não é. E agora o sacode vai.